e o é a ver vendem uma brasil plate com as casinhassem para gamers mas passeiro auxilia nesse são tudo para o seu console você vai encontrar na games center paulista Usando o cupom LARAPE você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAPE você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo, usando LARAPE 10% Mais o desconto que a loja já está oferecendo Então vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para o seu computador Fala Loga meu querido É, aqui a gente não vê ainda não, isso aqui é um incógnito É, é aqui, é aqui É aqui? Ah, mas aqui, aqui não é o dragão não É o que? É um outro boss que eu não enfrentei Falaram que é uma árvore A gente mata também, a gente bota para o Greenpeace para mamar E bota para torar nessa porra aqui Vocês atiraram na árvore lá na frente do ponto de... Eu... A gente matou ela, demorou um pouquinho, mas a gente matou Olha Porque a gente é drogado, Rafael Aí a gente tem que usar esse... Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Você mora no meu coração, Dedévis Obrigado pelo seu décimo quarto meio de subonagem Meu querido, tamo junto, gay Obrigado, porra Uma chuva larapia para o meu grande companheiro Dedévis Obrigado, corno, Mikael Lógico que a gente vai jogar o breakpoint, né, velho Depois daquela jogatina de alto nível do... Do rapaz lá Do outro A gente vai jogar o breakpoint Rapaz, é o cutulo É o cutulo Caralho É o chulo Obrigado, Dedévis Cutula árvore Desce pau nele Eita porra Eita porra O ponto fra... Não, esse é meu, esse é meu O que? A uva? A cedra ali É Tá prendido em Moisés, porra Rapaz, é porra, nada mais ela pisa no chão e magoa, né Pô, de buguinha Devo igual a guia Que pô... Ele levou uma na cara agora, velho O ponto fraco dela é as costas Aham. Relaxa. Oh, caralho. É. Ô, Inti. O nome do cara é o Inti? Aita porra, meu... Aita porra. Fudeu. Porra! Nossa, morri. Caralho! Essa ali eu não esperava, não. E eu achando o Rizy pra caralho aqui? Né? Eu tava na mesma situação. Caralho. Fala, Samu, não. Então, o jogo é tipo... Onde vocês vão? Ah, não. Tá certo. Todo mundo morreu junto, então como é que é o negócio? Não tem surto pra ninguém, né? Não. Não valeu. É, virou. Assim, eu fui o último a morrer, né? Não, aí o Gaúcho morreu primeiro. E aí? Não. Negativo. A gente quer o junto. Não, o junto... Ah, então, é. Pra mim, a gente morreu todo mundo igual. É, então morreu todo mundo igual. Everybody die twice, né? Eu não entrei. Eita, boba. Ata porra. Boa tarde, mano. Boa tarde? Você tá onde, caralho? No Japão? Tô. Gostaria. Ai, eu dei ela, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Repita comigo, goste da untou. Não, Marcinho. Obrigado pelo donate, filho da puta. Quero uma chuva larável, Marcinho, por favor. Obrigado, gay. Você tá em mim. Tamo junto, caralho. Obrigado, vinheta. Agora sou eu e você, meu gostoso. Meu grande companheiro, Rix. Rix, meu fofo, obrigado pelo seu décimo primeiro mês de chuva, caralho. Uma chuva larável pro Rix, por favor. Obrigado, Rix. Fudeu. Capeta do céu! Toma uma poção aí. Tá. Qual que é a parada que desinfecciona mesmo? É a poção preta. Quem puder me ajudar aqui. Mas o sub era no dragão, né? Pelo que eu me lembro. Que é uma árvore, né? Mas tem a árvore, dragão. Não, que porra é essa aí? Tem um cara de dizer que um anjo é um dragão, né, filho de rapariga? DP do ponto de vista. Ah, fodeu. Eita! Morri. Caralho, é muito rápido esse hit, velho. Ah! Eu não tenho estamina pra desviar de tanto, mano. Né, então? Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Salve, filho de rapariga. Nessa boss faz o que sabe fazer o melhor amigo. Não, não, não. Eu vou se fuder, Lebs. Obrigado pelo... Obrigado pelo donate. Eu quero a chuva dar na peça, filha da puta. Eu vou se fuder, caralho. Caralho. Mano, o cu! A gente tem cola nele, velho. Descansando de quase... Teu cu, Edu? Tem cola nele, velho. A gente tem cola nele, porra. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar o fogo na sniper aí. Quem é você para dizer que a árvore não é um dragão? Ela pode ser o que ela quiser. Pois é, né, velho? Ela é não binária. É isso? Que um dragão caiu levando com ele uma parte das estrelas do céu. Vai, vai, entra, entra. Eu já entendi, a gente vai ter que colar nele enquanto ele estiver jogando essa bicha, tá ligado? Ah, beleza, já cheguei apanhando. Ainda bem que aqui fora não pegou, não. Caralho. Olha o dinheiro, filha da puta! Vai, tá com a pola nessa porra aí. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Um assunto... É? Obrigado. Porra, Vito. O que ele falei? Pera aí, viado. Obrigado, Tilly, pelo donate, amigo. Sem cara de putaria e amor. E sinceridade, mesmo. A chuva da lábora do menino Tilly, por favor. Taca fogo na árvore, que dá bastante dano nela. Obrigado, viado. Tamo junto, velho. Cara, dano contínuo. Vai, toca fogo nessa porra mesmo aí, velho. Black block nessa merda. Tô tacando, tô tacando. É aqui, ó. Agora é só ficar junto, fica colado. Ó, 366 de dano, né, mano? Fogo muito bom contra ela, velho. Oh, deu. Eita! Nossa. Me explodiu. Cara, eu botei uma estratégia massa da porra, mas aí... Se me reviver, humilde. Nossa. Como? Morrendo. Vai, 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 vai. Não deu. O Vito, o Vito, ele fez a... É foda, ele é foda. Cara, na moral, Shogamaru, vai tomar no seu cu. Você poderia fazer uma tatuagem de árvore nas costas pra você poder dar o cu na sombra. Por que você não vai se fuder, hein, velho? Filho da puta. O que é isso, Vito? O que é isso? Foi o cara que... Tá brabo. Tá brabo. Por que você quer fazer uma tatuagem de árvore nas costas, filho de rapariga? Árvore da vida. Se ajuda aí, tá sem futuro. Não entra agora não. Entra não, entra não. Pode entrar. Entrei, entrei. Entrei no Vito. Não. Você deixou? Deixou, deixou. Eu vi que ele foi, eu pensei... Ah, vou também. Menino do céu. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Taca fogo, taca fogo. Já botei o fogo que deu. Ah, não acredito que ele se abaixou na hora, velho. Ah, caralho. Caralho, morri. Você não coube aí, velho. Você não corre aí, velho. Ah, não por que isso. Ah, não por que isso. É burro pra caralho mano, tô foda aqui assim ó, a gente tá morrendo por causa do Vitor. Por causa de mim, o teu cu filho da puta. Ele vem com aquela ideia, ah fica perto, fica perto. Que fica perto o que vai se fuder, eu tô fazendo outra parada aqui. Que corno maldito, eu tô com uma peste aqui viado. Me reviva, me reviva. Fica perto porra, fica perto. Fudeu, agora vai dar pra reviver você não. Aí, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Fudeu, vou morrer, o Vitor também, morri. Fica perto porra, velho. Fica perto porra, velho. Tá faltando um tanker nesse squad, é pô. Tô muito preocupado, né, a mentalidade dele. Cara, Gaúcho, você é o gênio contemporâneo, né velho. Eu falei, taca fogo na árvore, tá funcionando. A Bahia tá batendo o subjeto. Eu tô jogando melhor que todo mundo aqui, velho. Tudo bem, CMzinho, você não decepcionou ninguém. Afinal, ninguém nunca esperou muita coisa de você. Pois é. Exatamente. Exatamente. Cara, eu gosto de acertar desse cara, velho. Vitor, tem mod de fogo na arma? Quem? Mod de fogo na arma. Cara, eu não tenho isso não, velho. O Kevin, eu sou um cara... Aperta tab, vai na arma, dois cliques nela e vê tipo mudar mod ou coisa assim. Na sua principal, bota uma bola, atira o quente. A minha arma, a única coisa que ela tem é um piece, né? Tá aqui. Mas fora aí você não tem outra coisa não. Caralho, não é possível. Não, arma, não pô, arma longa, né? Eu vou manter a minha porque eu coloco lá a uva no chão e os bichos vão lá pra bater. Tem que botar, olha, vai na sniper, vai na sniper, aperta a X. Ah, não tem, pô, tem que comprar mod de fogo. Tem que comprar o mod de fogo, não comprou. É... Ah... Tá ligado, né? Uma palavra só, começa com... Li... Termina com mitado. Entra não. Pode entrar, velho. É... Tem que escrever ver o Victor. Bota fogo, cabaré. Bota fogo, bota fogo. Dá ali. Puta porra, fui tentar fazer uma estratégia doide aqui. Ah, mas tem que ser no... 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 no tiro é um baixo. É o futuro, é o futuro, mano. Caralho. Não acredito nisso, mano. Você burreu, né velho. Não não, po... É só correr na meia-agonal, viado. Puta que para, eu morri. Eu vi, eu vi, calma aí, vou tentar. Vai, um, vai, gente. Alguém tenta ir. Como, filha da puta, que ele tá tocando terror em cima de tu ali, corno safado? Foi. Obrigado. Nada, pô. Taca fogo, taca fogo, boa. Vai, 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 vai as bolhas. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Não, 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 não pega a peste. Caralho, o espete se integra, meu amor Eu quero uma chuva larada Meu grande compheiro, o espete se integra, por favor Obrigado, meu gay, seja bem-vindo, desgraça Tamo junto, porra Agora vamos ver uns bichinhos Pra que usar mira, porra? Se eu posso atirar normal? Ele não quer correr não, né, velho? Tomei no cu, velho Ah, morri Caralho Apareci, fudeu Tá puto Sábado, pinto louco Quem é que tá vivo aí? Eu O lance é quando ele virar as costas assim, o cara meter tiro, velho Tava dando 700 de dano dele, velho Dossi, você tem que reviver o homem do time, Dossi, que sou eu Dossi Calma, caralho Vai já tudo certo, Dossi Vai já tudo certo Morri aqui do seu lado É? Morri em pé, né, velho Caralho É... é Dossi, né? Hã? Não, pô Hã? Cara, o Dossi é famoso Você não conhece o Dossi, o famoso Dossi Não acredito Não, pô, aqui no chat, pô Você não conhece o Dossi Rapaz, Dossi Dossi, eu acho que a sua fama... A sua fama tá... Tá na feira, pô Deixa ela desejar Tá foda, Dossi Ah, me fudeu Mas você também, hein É foda Não, mano, tá suave, tá suave Cara, eu vou ficar nas costas dele, velho, enquanto vocês fazem a putaria Eu acho que ele burrou Você tá de sacanagem, né, velho Pegou? Pegou O ponto fraco do bicho atrás, mano, não Caralho O fato é que eu não consigo chegar nas costas dele aqui, velho É, e ele demora pra abrir a parada ali, velho Tá indo, tá indo Corre, Vitor, corre Rola Caralho, fui tentar salvar ele e eu me explodi Quase morri, velho Também Cara, eu tô no ponto de bala aqui pra morrer, velho Caralho, ele é pra atacar dois Carrega, maldito Caralho, tu tossindo Pedeu, agora vem vindo os bichos Caralho, para de tossir Puta Eu não vi isso não Eu não vi isso não Também não vi não Eu não vi essa porra não Também não vi não Sobrevivi na cagada mesmo Caralho, eu não vi essa merda não Ah não, tá de sacanagem Vai Calma, ele tossiu Caralho, eu não vi essa porra não Morri Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Vai tomar no cu, velho Tô tentando aí Vou tentar, vou tentar chegar Não garanto muito não Tanto sim Tá suave, mano Tá suave, tá suave Aproveita Aproveita que ele tá perrando Eu errei, botão É um viado Foi mal Ai, fodeu, eu não acredito Foi mal Foi mal, viado Errei, botão Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Boa noite, meu gostoso Menos de um quarto da vida Agora eu quero fazer com essa porra Ele não escreve porque ele não tem HP Ele não tem extramina É uma desgraça, velho Porra, eu tô Você tá fazendo o que? Você tá calado? Eu tô atirando nessa merda Morri Eu esqueci Eu errei o botão, Thiago Eu vi Eu vi na minha cara Na minha frente, eu vi Ele zoou na maldade Tá quanto a vida dele, mano? Cara, tava baixo, né, velho? Ah, menos de uma barra Boa Pode morrer, né Pra esse Fat Roll Esse Fat Roll me dá Me dá uma agonia, velho Morri, dasso Falou, dasso Falou, dasso Olha o dinheiro, filhão da puta Eita, meu grande companheiro, caralho, Arthur Killer, velho, eu quase esqueci de você, vou retrasar seus... Deixa o alerta, velho. Vá se de fuder, Lebson, obrigado pelo donete. Eu quero uma chuva larápia pro meu menino Lebson e pro meu menino Arthur Killer. Por favor, cara, me perdoe, velho. Eu tava tão empolgado aqui que realmente eu vacilei, vacilei. Boa noite, Arthur Killer, obrigado pelo seu terceiro medsug, velho. Tamo junto, porra. Ficando uma chuva larápia pro meu menino Arthur Killer, por favor. Falta muito? Vamos morrer. Não. Porra, podia mostrar o HP pra quem tá assistindo, né? Por causa da armadura dele, Thiago. Será que ele vai ganhar? Vai se dar se ganhar, ele é um cara bom, né? Cadê o Arthur Killer, velho? Você tá aí, gay? Tem que respeitar. Foi. A gameplay. Tá bem? Eu não tenho arma que toca fogo. Caralho. Vai na pedra ali pra chamar a gente. Vou rolando. O cara, no espectador... Essa, 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 essa eu admito. Essa eu admito. Dócio matou o bicho. Dócio, vai na desgraça do... Mas não é esse lado aqui, é do outro lado. Então vai pro outro lado, caralho. É do outro, é do outro, é do outro. Dócio, o terceiro medsug seu eu pago, viu? Aqui no canal. Olha, tem um... Aquele ali é o gaúcho, hein? Não, pô. Eu tô ali, ó. Olha o dinheiro, filha do f***! Eu tô dormindo, relaxa! Maravilha! Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Eu vou pagar o sub a ele. No próximo mês, eu que vou subonar esse filha da p***. Esse lá deu certo, esse lá deu certo. Peraí, é qual? Uma chuva larar para o Lebson, por favor. Obrigado, Lebson. Aperta a M, filho de uma p***. Aperta a M, caralho. Obrigado pelo Donate, Lebson. Eu quero uma chuva larar para o Lebson, por favor. O caminho que a gente veio tinha uma... Corra no safado. Ah, é verdade. Cara, o Dossil, ele é ruim de localização, né, velho? Mais de gameplay. Só que, ó. Pau! E nada. Só bala perdida aqui. E aqui, ó. O maluco caiu. Caralho. Tá bom, né? Carioca, filho de rapariga. Vai logo, viado! Olha ali, ó. Ah, sequestro lá do busão da ponte. Ah, ó. Aí, viu? Douglas, boa noite, amigo. Eu estou vendo as suas ofensas. A meu respeito. O jogo da Bruxa de Bé, jogarei com toda a fucking certeza. Chama o Coralho de volta. Cara, não é aqui. A gente veio daqui, velho. É do outro lado, velho. Volta. Usa a desgraça do negócio, filho de uma puta, para rever a gente. Vocês vão acompanhar a gameplay do pai. Boa! Live da live. É para lá, pô. A gente veio daqui. A gente vai ter que ir para o boys. Ele veio do caminho que não tinha bonfire. A gente saiu do caminho que tinha bonfire. Eu concordo com você. Aqui o mapa está escuro. É porque é tudo igual, né, velho? Agora sou eu e você, meu gostoso. Edu, velho, obrigado pelo seu décimo... Tem um negócio visível ali, velho. É, aqui vai aparecer a torre. Uma suva larável pelo décimo sexto mês de Subo Nesco do Edu. Obrigado, meu Ceará. Tamo junto, meu corno. Vitor, planta a bananeira aí. O quê? Planta a bananeira aí. Obrigado, gay. Tamo junto, viado. Obrigado pelo décimo sexto mês, velho. Vou não, homem de pão. Não vou se fuder. Pode dar um tiro ali. É, é. No meio. Não é foda, Edu? Que doideira. Já pode ver anúncio em bloco, não. Quanto mais anúncio, melhor. Inclusive, vou mandar um agora. Bugou pra nós. Acho que... Acreditei sozinho. Ah, é. Ih! Vamos. O cara do Journey. É. Agora quem escolhe de algo é tu, tá, Vitor? Human. O corpo é morto. A raça corrupta tudo. Por que você distraga o guarda? É. Pra mim, tá... Ah, o cinema muda aqui. É, então. É isso aí. Você escuta o TED do vídeo. Tô curtindo, viu, bicho? O guarda é destruído. O devourador se despega. O labyrinth erode. A história tá boa demais, velho. Olha isso. Eu gosto do diálogo. O diálogo é muito bom, mano. Olha a voz do cara. A dublagem ficou tão perfeita, velho. O que vocês procuram dublar, né, velho? Tudo é dublado, né? Coisa, né, ô... Peraí, dublado... Aqui tá o cara falando inglês, e aí? Dublado, dublado em inglês. Mas é dublado em inglês, né? Aí deu tela azul. Aí não entendeu nada. Não esqueça. Eu pensei que era dublado em português. Cara, vai se fuder, né, velho? Cara, eu pensei que era... Não, porque inglês é a língua nativa do negócio. Isso a gente sabe. Agora eu pensei que era em português, caralho. Pô, vão se fuder, pô. Cara, vocês não entenderam. Eu estou além de vocês. É diferente. Eu estou além do tempo de vocês. Quando vocês vão perguntar, eu já fiz a pergunta a respeito da pergunta anterior, entendeu? Isso é o máximo que eu posso guardar em um momento. Todos os atendimentos vão falhar se eu fizer mais. Quando tu pensou, já tinha cagado. Vai se fuder, aí, gol. Esse jogo é da mesma protona do Darksiders 3, tá ligado, né, velho? Tch, que o Nordic. O Darksiders 3, conhece? Vou não, Estrela. Tranquilo. Toredo, meu querido, como é que você está? Cara, eu vou voltar. Esse aqui, qual o nome desse mapa aqui? Labirinto. Cara, eu vou voltar no Setor 3, que tem coisa para mim lá, velho. Vai não. Cara, o jogo é massa, velho. Mistro, eu estou achando que vale a pena o jogo, velho. Eu estou gostando para caralho. Ele em co-op está gostoso. Tá mesmo. Fora que no PC está baratinho, né? Está aquele preço... Pois é, né, velho. Eu peguei no preço bom também. Cara, Kef, é porque eu paguei mais barato que isso aí, né? Então, para mim, valeu mais a pena ainda, né? É o meu lugar que tem preço bom também, ô, Victor? Não, se você falar isso aqui, a Twitch pode lhe quebrar. Na Game Center Paulista. Exatamente, caralho. E na Storm, você pode comprar uma placa de vídeo que possa rodar esse computador usando o cupom LARAP e você vai ter 5% de desconto nas duas lojas, velho. 5% em qualquer produto. Que loucura da porra, velho. Pô, estamos juntos. Eu fiquei feliz, velho, ter engancado ele. Ô, Caf, eu estava até comentando com os caras aqui, velho. A galera foi muito bem recebida por ele, tá ligado? Foi muito bem recebida mesmo, velho. Cadê, inclusive, aquele Vieta aí hoje, não? Pô, eu vou colar na live dele para ver como é que está lá. dinheiro, filha da puta! Maravilha. A gente ia falar a baiada do pirata. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Não. Não, não. Ah, baiada do pirata. Não me utiliza com esse... Calma, calma. É, pois, isso aí. Aproveitei contra os mods lá, ô, Victor. É, perdi. E aí, botar fogo. Então, só um pouco, tipo, antes de falar, piensa será que eu falar meda? Aí, se achar que na e-meda, repete o porquê isso, e desiste. Boa noite, Dominho. Obrigado, viu? Pelo... Obrigado pelo domínio maravilhoso. Douglas, eu sinto que você é um tanto quanto hostil com a minha pessoa. Por quê? Why? Why that? Why that, baby? Obrigado pelo seu nome. Eu quero uma chuva larapa pro meu menino Douglins. Peicoto? Peicoto. Obrigado, Douglas. Um beijo pra você, viu, meu amor? Tamo junto. Filho da puta. Te carrego? Não.